Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo, beleza? E se você foi o primeiro a deixar o like e se comentar aqui no vídeo, me fala nos comentários que eu vou tá vendo quem realmente foi o primeiro, beleza? E tá entrando em contato com vocês, beleza? Mas meu, lembrando que tem que deixar o like em todos os vídeos, em todos os vídeos mesmo, beleza? Então eu vou conferir tudo isso, tá deixando o like em todos os vídeos, tá comentando, beleza galerinha? Então se você realmente foi o primeiro, comenta aí e deixa o like porque assim vocês já vão estar participando, beleza galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo, lembrando que vamos ter três vídeos no canal hoje E aí nós, agora fiquem com o vídeo Você caroto, você fica quieto agora porque eu vou conversar com o seu bisavô Quero ver as coisas que eu consigo aprender com ele e vou enganar ele O chakra daquele, o Tihra, será todo meu, todo meu, todo meu Não, por favor, não faz nada com o meu bisavô, por favor Fica quieto agora, você não pode ficar dentro da minha cabeça Porque eu vou conversar com ele Olá Cadê a televisão aqui? Oi? Oi, bivô Oi, carutinho, tudo bom? Tudo, e com você? Também, caraca, você tá feliz hoje, hein, caruto? É claro que eu tô feliz, né, é claro E ontem? Você não tem nada a me falar sobre ontem? Por quê? O que aconteceu ontem? Aquela coisa de você ontem, não lembra? O que eu fiz ontem? Hum, caruto O que que eu fiz ontem? Aquela coisa que me atacou ontem Ah, sim, claro, claro Aquela coisa gigantesca e tudo mais É, eu tô bem já, sabe? Mas eu não Eu não fiquei nada legal com aquilo Você não tá bem ainda? Não, eu tô meio ferido ainda Peraí, deixa eu ver como você tá Peraí Deixa eu ver uma coisa Vovô, me transfere um pouco de chakra seu rapidinho pra me ver uma coisa Por quê? Você não precisa disso? Não, é só pra mim ver como que eu posso te ajudar Não, seu olho aniversário consegue olhar, por quê? É que eu preciso de uma amostra do seu chakra pra me consultar Então, olha por longe, não vou dar chakra nenhum pra você Eu preciso de chakra em matéria mesmo Ah, é? É, vai, me dá um pouquinho do seu chakra, isso Ah, meu chakra, você quer um pouquinho? É, deixa eu ver Ah, meu chakra, peraí, aqui, meu chakra, ó Tá, deixa eu ver Hum, que chakra bonito O que você vai fazer com ele? Que chakra legal Eu vou consertar você, ó Quer ver que eu consigo consertar todos os meus ferimentos? Você já viu ele? Já, já vi Agora me dá de volta Eu acho que eu vou ficar pra mim mesmo, pra estudar um pouquinho ele Não, me dá aqui Eu vou ficar pra estudar ele Esse chakra aí é do Kiba Do Kiba? Uhum Por que que você me deu chakra do Kiba? Que eu tô desconfiado de você Desconfiado do quê? Você querendo muito meu chakra? Ai, meu Deus do céu Tá bom, então Não dá esses ferimentos aí Eu vou embora também Nossa, caroto Então é assim? Ué, você tá desconfiado de mim? Não foi você que me falou? Lógico que você fica querendo pegar meu chakra pra você? Pra estudar? Eu só quero pegar o seu chakra pra te curar Mas já que você não quer Você disse que queria estudar Eu falei depois disso Então, depois Tá bom, se você não quer Fica com os ferimentos Eu não posso fazer nada Ai, meu Deus do céu Ai, deixa eu te pegar aqui Vai, me dá ou não vai? Aqui, ó Agora sim Esse chakra é seu mesmo? É O chakra é poderoso Ele não viu Fala que ele não viu isso O quê? O que você falou? Nada Olha, 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 hein O seu chakra é muito poderoso, vovô Que legal Que coisa boa Você tá... O que foi? Nada, nada, não, nada Então, bivôzinho lindo do meu coração Você podia fazer uma coisa pra mim, né? Que coisa? Você poderia me explicar um pouco sobre esses seus olhos, né? O que eles conseguem fazer Sei lá, me treinar um pouco mais, né? O que você acha? Ah, falar o que ele faz? É, eu quero saber o que ele faz, sabe? Essas coisas demais Não Por que não? Você já sabe muito Por que você vai querer saber mais sobre isso? Ah, porque eu quero estudar, né? Eu quero ser uma pessoa super inteligente Uma pessoa a favor da vila e tudo mais Você já esqueceu Tudo que eu te ensinei? É, digamos que eu não memorizei muito bem, sabe? Tem certeza? Claro que eu tenho O que foi? Tem certeza mesmo? Eu tenho! Você tá desconfiado de o quê? O quê? Nada Que voz foi essa? Nada É que eu tô meio rouco, só Só espera um pouquinho, então, senhor Cara, eu tô Só espera um pouquinho O que você vai fazer comigo, bivô? Não, não vou fazer nada com você Mas olha só Eu tô com um chakra aqui De um ninja muito lendário, olha 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 Guardado aqui comigo, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Você tá vendo de longe, né? Que tem uma energia massiva muito grande, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Então me conserta primeiro Tá bom Me cure Pronto Olho universal Curamento Pronto O que foi? Ah, obrigado O que você tá fazendo? Nada Gostou disso aqui? O que você fez? Nada O que você fez? Ô, louco Tá me atacando Bom Você vai descobrir logo Logo o que eu fiz Mas é só pra eu ter certeza O que tá acontecendo com você Você tá meio estranho Eu estranho O que? Karuto? Peraí Esse aí é o Karuto mesmo? Não lembra de mim Eu acho que você não é o Karuto Você acha? Bivor, sou eu Sou eu Karuto? Sou eu O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Tenho certeza que é você Tenho certeza que é você É, sou eu Agora deixa eu ver Aquele chakra Ver aquele chakra? É Ver aquele chakra? Sim Eu quero muito Ver aquele chakra Você tá brincando Com a minha cara Eu brincando Com a sua cara? Shaskizinho Você é um cara Muito esperto Você acha que eu ia cair Numa dessas suas? Você é um cara Muito esperto Só que Sem você perceber O que? Olha pra dentro de você O que? Não, eu pensei que eu estava À frente de você Eu tinha colocado algo em você Mas você colocou algo em mim Saiba Quero que você saiba Que o seu netinho aqui Ele tá se remoendo de dor Ele tá Muito E em breve você vai se juntar A ele aqui dentro O que você tá fazendo? O que você tá O que é essa? Não, minha posição de mão Não Não, espinhos de terra Não Você Vai ver Esse chakra Todo esse chakra Seu O único Tinha 100% Vivo Não Não, não Droga Isso aqui eu tenho que jogar fora Me dá isso Não Esse chakra Não Eu não posso deixar ele pegar Me dá isso Não Eu não posso deixar ele pegar Me dá isso Sasuke Me dá isso Eu vou comer isso aqui Eu vou comer isso aqui Pronto Isso aqui é meu Você não comeu isso Comi Agora você tá dentro de mim Esse chakra Não importa Sabe por quê? Em breve eu vou pegar Todo o seu chakra Pra mim Todo o seu chakra Que dureza O chakra do Saruto Também será meu De todo mundo Do Naruto De todos De todos 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 Em breve eu vou ser o cara mais forte desse mundo Esse mundo inteiro vai ser meu Tá preparado pra isso Sasuke Uchiha? Pivot Levanta Daí logo E me Destrói Acabou Comigo Antes Que ele volte Sério Antes que ele volte Eu também Continuo comi por muito pouco tempo Por favor Caruto Fica aí Caruto Fica aí O que você vai fazer? Fica aí Aonde você vai? Caruto Meu Deus Onde ele foi? Não Atrapalhe mais Nos planos Tchau 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 Obrigado.